emissoras do rádio. Todo sábado a partir das nove horas da manhã na Princesa FM. Programa conversa ao pé do ouvido. Você vai ficar sabendo da atuação do seu parlamentar na Assembleia Legislativa. Conversa ao pé do ouvido com deputado estadual na Princesa FM. Bom dia a todos os ouvintes do Nordeste Paraense, sintonizados na Princesa FM. Está no ar o programa conversa ao pé do ouvido deste sábado. Na segunda-feira, dia vinte e um de novembro, uma agência bancária de Itaú, em Belém, foi interditada por descumprir a lei que estabelece um prazo máximo de espera para o atendimento aos clientes. A lei estadual é de autoria do deputado Bordalo. Vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre o assunto. Eu sou autor da lei estadual sete mil duzentos e cinquenta e cinco de dois mil e nove. Estabelece o tempo máximo de trinta minutos em dias normais e de quarenta e cinco minutos em véspera de feriados. Portanto, flexibiliza um pouco o tempo porque a demanda é muito grande. Eu venho aqui saudar a iniciativa do Procon. O Procon interditou uma agência bancária do Banco Itaú, na Avenida Magalhães Barata, por descumprimento da lei estadual aprovada por esse parlamento de autoria deste deputado. Portanto, se você esperar por mais de trinta minutos para ser atendido em qualquer agência bancária do estado do Pará, você deve denunciar ao Procon para que seu direito seja garantido. O número do Procon é 151. O deputado também alerta para o fechamento de agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal e os impactos sobre a população brasileira. Vamos ouvir o deputado. Agora eu quero alertar o Brasil e alertar o consumidor do Pará que esse quadro vai piorar. O governo Temer acaba de anunciar o corte de 10 mil bancários do Banco do Brasil e outros 10 mil da Caixa Econômica Federal. Serão fechadas no Brasil 410 agências do Banco do Brasil. O Banco do Brasil estava cumprindo um papel extraordinário no Brasil na oferta de crédito para a agricultura para o microempreendedor, para o empresário brasileiro, Caixa Econômica, aumentou e ampliou sua presença no mercado, captando crédito, dando crédito. Portanto, este quadro grave do atendimento ao usuário do serviço bancário, que no Pará já é de calamidade pública, tende a piorar. E esta é a última semana da campanha de vacinação contra a febre aftosa no Estado, que se encerra na próxima quarta-feira, dia 30 de novembro. A AD Pará reforça a chamada para que todos os produtores rurais imunizem seu rebanho contra a doença. Programa Conversa ao Pé do Ouvido fica por aqui, mas no próximo sábado tem mais e espero você. Até lá! Para entrar em contato com o companheiro Bordalo, é só enviar e-mail para bordalo13.com.br. Para saber mais da atuação do deputado Bordalo, acesse a página na internet www.bordalo13.blogspot.com.br. No Facebook, digitando Carlos Bordalo e no WhatsApp pelo número 99171113. Dê a sua opinião e sugestões para garantir o sucesso deste mandato popular. www.bordalo13.blogspot.com.br. No www.bordalo13.blogspot.com.br. No www.bordalo13.blogspot.com.br. No